O rei Henrique sitiou o castelo em Fincherbrae, determinado a reivindicar a Normandia e capturar seu irmão, o duque Roberto. Mas o ataque direto ao formidável castelo de pedra estava falhando. Incapaz de romper as muralhas imponentes, o rei elaborou um novo plano para capturar seu irmão. O rei Henrique forçaria Roberto a defender suas ferras do ataque ao arrasar as aldeias de Martini e Fran. As aldeias para atragalizantes de Roberto. Se eu souber onde elas estão no ataque. O rei Henrique está um segundo destino, em uma cidade. Como mais um abuso, sexual e sustentabilidade com os servidores. Para persuadir Roberto a sair de seu reputio, os homens de Eanpique transformariam a aldeia em cinzas. Vamos fazer isso então Queimar todas as construções Eu quero puxar o aparelho de tacar a flash pra vocês e tacar a tocha Não é difícil de tacar a flash É engraçado como cada um movimenta a câmera Ah cara eu tô sempre na setinha aqui Setinha é rapidão Bla 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 Setinha mouse aqui Bla 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 Muito mais rápido Eu não gosto de ficar botando na board Isso demora muito pra eu ir Que eu não quero A aldeia de Martini foi destruída Mas mesmo assim Roberto não saiu do castelo para enfrentar Henrique Henrique precisava intensificar o embate Por isso visou a aldeia de Fran Nascer misericórdia sem sobreviventes aqui ó Sacerdote aqui Henrique poderia comprar reforços de aliados próximos se obtivesse o ouro para pagados Alano da Bretânia, Ranuf de Baios, Raul de Toze e Elias do Mining Vai pegar o mais caro né velho 10 cavaleiros e 10 cavaleiros arpeados 20 arqueiros, 5 lanceiros, 5 arqueiros Vai pegar os 20 cavaleiros daí aqui ó Fala Henrique enviou ouro para seu aliado em Mane e recebeu novos reforços Reforços da superfície Esse lanceiro aqui, pau Henrique enviou ouro para seu aliado na Bretanha E em troca, um destacamento chegou para aumentar seus números Mais ouro aqui, eu adoro ouro O exército de amparo, o inimigo que chegou Henrique recebeu notícia de que Roberto havia enviado um novo exército para ajudar a defender sua posição no castelo Henrique precisava eliminar essas novas forças antes que elas se unissem com a guarnição de Tuchembre Provavelmente mata todo mundo na porrada Grordem Fecharei maigokr transfer gam Make a lembre Se Se An Se Pega o meu batedor então. Pega o meu batedor então. Pega o meu batedor então. Top 10 de estrações da humanidade. Volta, volta, volta. Esse que eu tenho que rodar mano. Henrique pagou seu aliado em Tosne e recebeu um regimento de soldados. Deu bom, deu bom, deu bom. Esses caras é pro Castelo que é fazer minha, da bosta. Henrique frustrou a tentativa do irmão de fortalecer as defesas do Castelo ao eliminar o exército de Roberto que estava à canoa. Pega. 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 Tá bom, tá bom Ah, eu tive umas 4, 3 pessoas para jogar aí O que é isso, velho? A aldeia de Fran ficou em ruínas nas mãos do exército de Henrique As provocações de Henrique foram recompensadas Finalmente, Roberto saiu do castelo para enfrentar seu irmão em campo aberto Oh boy O Roberto tá muito folgado ali O Roberto pede-se mais artilharia... mais... em fantaria, né? Um pouco em fantaria Ou esse aqui de 500, esse é o resultado de mais 100 Eu acho que mais 100 aqui para pegar esse... Esse ainda é a luz também, peraí Opa, achei outro O Roberto pede-se mais a sua sua O Roberto pede-se mais... Ele acalte-se mais óbvio O Roberto pede-se mais ela Não precisa do jeito Pera, peguei minha cavalaria, amigão Aqui embaixo eu mamei, velho. Aqui em cima a gente está arregaçando. Roberto! Como é que eu capturei? Eu nem matei ele. Pessoal do lixo. Acho que deu certo aí. A tática do rei Henrique para atrair Roberto para o campo aberto funcionara. Henrique capturou seu irmão. A Normandia era sua. A próxima campanha deve ser da França. A gente pega tudo de volta. Os filhos de Guilherme, o conquistador, terminaram sua longa batalha sobre a Normandia com o rei Henrique tomando as posses do irmão. Mas o rei da França, Luiz VI, não aceitaria o herdeiro de Henrique como duque da Normandia. O frágil poder de Henrique enfrentaria seu primeiro teste. Uma invasão do rei francês. Até que foi rápido. Batalha de Bremule, 1119. Em um encontro por acaso nas terras agrícolas da Normandia, o rei Henrique I acabou batalha aberta contra o ilustre rei Luiz VI da França. Na disputada região rural entre a Normandia e a França, uma fazenda em chamas denunciava o início de uma invasão francesa. À frente do vasto exército estava o próprio rei Luiz da França. Um batedor inglês correu para informar o rei Henrique da Inglaterra. Ficar na árvore pra você ficar escondido, velho. Aquele batedor já escondido, vocês viram que tinha uma árvore em volta dele? Ao ouvir a ameaça, aldeões e guardas fugiram de suas cidades inglesas e recuaram para o Reduto de Fleury. Nossa, lembra aquela missão do Warcraft lá, velho? Lembra aquela missão do Warcraft que você tinha dos orques? Acima de tudo, as forças inglesas na Normandia haviam recebido ordens para defender a cidade de Fleury e aguardar a chegada do rei Henrique. Os Cenários avançando lá enquanto você está pegando madeira com o Grover. Cenários é o nome do cara, né? Cenários. Cenários. Fazer defesa é comigo mesmo, velho. Essas cidades que estão todas condenadas, né? Todas condenadas, pode voltar. A melhor gargalha que tem é ali atrás, né? Pode voltar, pode voltar. Tudo condenado. Vou tentar defender aqui, velho. Vou tentar defender aqui, velho. Quando a aldeia de Crescento caiu. Todas as esperanças inglesas estavam na defesa de Fleury para a chegada do rei. É, vou tentar defender aqui sim, velho. Vamos embora. Precisa pegar pedra, muita pedra. E aí, olha para você. Você perdeu! Você está com um... ification e desfile. A mãe vai levando a Dinamarca. A mãe vai levando na espécie de Ledera. Esqueci. A mãe vai levando a Minas Gerais. A mãe vai levando uma espécie de Ledera. A mãe vai levando um... Tava na tua carefully. A boa para o henrique. Corre aí galera A cidade de Granville sucumbiu aos franceses e os ingleses foram forçados a voltar para Florrique Tá com todo o Brasil ali com ele O que é isso que eu estou aqui? O que é isso que eu estou aqui? Por que eu posso lançar? Se eu não me divido em cinco de armadilhos, eu posso lançar Essa parte eu não segura nada, eu tinha que refazer essa muralha aqui Olha os caras já estão do meu lado velho! F*** Aqui tem muito cavalo Tem que estar fazendo uns lanceiros aqui E eu tenho que botar mais gente pra pegar comida, não tem nenhum moinho aqui, né, pra quem tá vendo. É, pronto, chegou uns mil trabalhadores aqui agora, bora. Tem oito aqui, vou pegar esses dois aqui. Vou pegar ouro. A pergunta é se a palhaçada segura aí, bora. Aí o exército da criança. Poxa, achei que tudo isso aqui tava avançando, porque a cidade antes tava sendo deletada, velho. A cidade gigante foi deletada do nada, velho. Até pensei em defender ali, velho. Quando eu vi que foi deletado tudo, eu fiquei em desespero. Tá tranquilo, gente, vocês tão bem. Agora a gente pode avançar de era aqui também. A gente foi de bola. Nossa. Quebra essa palhaçada aí que eu vou fazer no muralho de pedra. Agora quero vocês passarem. Quebra essa palhaçada aí que eu vou fazer no muralho de pedra. Por fim, o rei Henrique e suas forças chegaram ao fundo. Pô, finalmente, né, velho. Tentou. Tentou. Parece difícil fechar aqui, acho que vai ter que ser aqui, velho. Sabendo que o próprio rei Luiz estava em batalha, Henrique atestou sua chance de reivindicar a Normandia para a Inglaterra. A gente vai fechar aqui, ó. A gente vai fechar aqui, ó. A gente vai fechar aqui e dá pra dar umas defesas entre... Pô, tá bom. Dá pra dar umas defesas entre esses gargalos aqui depois. Que verdadeira que você disse? Pô, foi em choque. Achei que eu tinha que ter um jeito de defender essa ali, velho. Mas a campanha é sempre no último momento. A campanha é sempre no último momento. Ele vai fechar aqui, ó. É, senhor. Onde é? Que? Mais um, dois ajudar a construir aqui, porque... Vai ser muita coisa aqui, velho. Os demais fazendas. Fazendas, fazendas, pode fazer outro moinho. Aqui, vocês podem salvar pra mim aqui pra liberar espaço. Tá bom, só fecha o portão mineiro, né? Poxa, sobreviver uma casa do nada porque sim Poxa, sobreviver uma casa do nada Tem muita gente pegando pedra já Fazer uma fazenda aqui Fazer uma fazenda aqui Que isso, tá piscando aqui cima Não sei, acho que é o rei, Luiz Cara, ali é muita gente, meu Deus Olha a nuke quando a gente precisa, né? Muito malandro, velho Sim, senhor O rei Luiz, determinado a expulsar os ingleses da Normandia, começou a enviar homens para acossar o rei Henrique e suas pessoas Acossar, velho O que seria acossar, mano? Cê tá ficando acossado Quero ver ele vim agora, filho Só vem Cara, eu tô na campanha da Inglaterra e tem mais três depois dessas Eu acho Eu acho Eu acho que é assim mesmo Muito bom, arqueiros posicionados Cê pode vir pegar ouro agora Preciso de 600 ouro A comida eu já tenho Vamo lá Eita, porra, lá vem eles Já encheram o arete de malandrinhos Vamo lá Puxa Puxa Só tocha, velho Não vai fazer nada aqui Cê é fora Vamo lá Não vai levar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Me diz Lá Aposto avançado Melhorado Pode vir Mais um dos dois só pegar o ouro aqui, só para acelerar o processo, inclusive eu vou construir um pouco mais perto, porque ele está muito longe. Eu vou fazer aquele ali agora que eu preciso do ouro, só mais 10, show, o que temos aí, torre branca, torre que atua como torre de homenagem, com todos os comportamentos, tecnologias e bônus, palácio do rei, atua como centro urbano, com todos os comportamentos, tecnologias e bônus, a torre branca é melhor, por exemplo, se eu conseguir colocar ela aqui, tira essa daqui, Sério que não cabe aqui, velho? Porra, por causa de uma árvore, ah não, inaceitável, gente, tira aquela árvore do caminho ali rapidinho, não, inaceitável, por causa de uma árvore, não consigo fazer o negócio que eu quero. Há um sacerdote depois aí para poder curar a galera aqui, né? Se não fica difícil. Na questão a gente pode fazer esse daqui que já passou os recursos aqui também. Aqui ele já arco longo, o cenário dos castelos que melhora. A gente vai ter que fazer um negócio de ir nem aqui perto, senão vocês vão ter que dar muito rolê. O que é que eu estou vendo aqui? Ah, agora que distribuí eu estou e dá para fazer. Só precisava derrubar a árvore. Pode limpar aí a madeira. E agora vamos fazer mais um lanceiro experiente que o cara está com muito cavalo lá. Muito cavalo mesmo. Super. A gente não dá, né? Tem que ir embora. O cara está com muito campeão. O cara está com amante. O cara está com um limite que nosso cinturão atrás. Eu estou trabalhando também! Tenho pouco agora Tenho 5 pegando madeira Só mais um que fecha 10 para aqueles ali para terminar de conseguir as coisas Pretendo Meg Dead by the Light tem crossplay Então dá para a galera que tem A gente pode jogar A gente pode jogar Onde está a Terra, o Tampira? É isso, o Tampira! Não tem cabelo que tenha mais... Eu não tenho que fazer o seu serviço A gente está trabalhando E você trabalha Aqui é o Tampira Aqui é o Tampira Aqui é o Tampira Vou fazer mais uma coção de fantaria aqui, vai. Muito lento. Ué. Como que é essa coção de fantaria? Mas se eu colocar uma exatamente igual a ela... Ah, porque ela tá virada. Como é que vira a coção? Eu nem sei. Dá pra virar a coção? Tem algum botão pra virar a coção aqui? Tem que ter, velho. Então, vamos lá. Controles. Selecionar unidade, arrastar, ordenar unidades. Ué. Sei lá. Quero saber como é que vira a coção. Não vai dar. Não vai dar. Então, deixe quieto. Aproveite o tax cardíaco tipo pânico. Se eu lembrar como é que vira a coelha. Cometo armadura contra a curva-curva, contra a longa alcance de homens e armas e mais três. Cometo bônus de velocidade de ataque da rede de castelo de mais 20% para mais 50%. O torre branco faz várias unidades de uma vez só, né? R e Q. Não. Porque o R é atalho para a curva de minderação e o Q é para a outra poção. Ou se eu vou bufar os homens de arma, vou fazer uns homens de arma. Basta um. As cara veio de novo. Cala um... Pela um... Pela um... Pela um... Quem disse que essa nadinha está ruída até ele? Pela um... Tudo húdou. Será... Agora fazendo isso aqui para curar minha galera O templo Mosteiro na verdade O Fausto Arqueiro de Arco Longo Fazer mais uns aqui Tenho 22 27 28 29 30 30 30 30 35 30 No 30 30 30 30 30 31 31 33 32 Tá faltando ouro ainda né Caramba, eu fui ver as lives de age quando eu terminei a minha né Como é que tava o movimento do age aí Que o reto tava fraco, eu fui dar uma checada Tava fraquinho mesmo, mas eu fui ver a live de um cara Mano, na hora que eu entrei na live do cara, o cara tinha 40 trabalhadores na mina de ouro Cara, porra é essa mano, ou eu to jogando errado Ou realmente precisa de 40, mas não tem trabalhadores na mina de ouro Tava tipo 2 horas de jogo já na partida do cara Não sei se era IA, não sei que pô que era Não sei que era na 3x3 Aqui não faz o mosteiro em cima que tem o combate Assim não precisa andar muito pra se curar e voltar pra batalha Mas o mosteiro não é o que cura em volta não O mosteiro que cura em volta É o marco da primeira era, o mosteiro normal não faz nada não O que vai curar normal aqui é o monge O que vai curar normal aqui é o monge Por enquanto eu não tenho mais pedra aqui em baixo então eu vou pegar outro vocês Ahn melhora essa parada aqui Capacidade de população atingida. Descobri como é que gira casas, opa, acho que é de acordo para onde o mouse está apontando, parece, que ele gira, eu acho, o que está acontecendo aqui que eu estou entendendo é isso, se eu apontar o mouse para baixo, para cima aqui ele muda, que doido. Apertar e segurar não, parece que é só você, se você apertar ele já constrói. Se eu colocar ela perto de uma construção, eu consigo deixar, se você virar ela assim, se você colocar ela de acordo a onde o mouse está apontando, é a nova vida, mas você não tem que segurar nada, é só você ficar mexendo nas mordinhas aqui. Sei lá, vê se você ganha isso aqui, já tem um botão para fazer isso. Acabou meu ovo. Eu estou indo pegar a mamãe dele então, está na hora da gente atacar em cima agora. Fazer só mais uns pringares para focar as unidades dele. Antes de ir, dizemınca! Estão já. Mas aí não me arrisca para atender. Acabou! Yes! Que tem uma equipe de atender. Estão já me arriscaçando a mãe dele. Marca! Arita, o que é necessário? O que é necessário, só que não é necessário? Estão já com a monitor. Só tem mais que fazer toda essa galera aqui, inclusive eu já vou fazer outros tabuos só para acelerar essa aqui Tem muitos cavaleiros fazendo um trabalho aqui mesmo É, 30 pessoas pegando madeira, foda-se Quase igual o cara da live que eu vi ontem Não sei lá um destes aqui 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 Maldito! Outra gente é assim claríssimo Pelo menos A gente vai neles Arqueiro Galaria Santaria O nosso curandeiro vai ser a gosto sim Tchau pai Tchau pai Tchau 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 Tem um ponto exclamação vindo aqui que não sei se é o Rê Luiz Mas ele está na cidade que eu estou indo agora E se foi ele eu estou fudido Ah ele está aqui atrás O que que é esse ponto exclamação? Como se muda, nós estamos semelhantes! Expulsos franceses de Granville Ok, tem uns cavalos muito loucos Olha o fato E um avaliado também Segunda-feira Assim, os cavalos muito loucos Por isso, os cavalos estão no mundo Não fiquem eles O que é isso? A gente não tem um estúdio A gente não tem um estúdio Aqui, os cavalos estão no mundo A gente não tem a educação A gente não tem uma estúdio A gente não tem um estúdio Os homens do rei Henrique atacaram as forças francesas e recapturaram a cidade. Pelo menos eu não vou ter que reconstruir tudo, né, velho, as quatro coisas. Esse cara deixou tudo aqui. Só que tem outra rota aqui pela esquerda também. Então, eu acho que tem outra rota. Esse cara deixou tudo aqui. Tem uma rota aqui pela esquerda. Essa é a hora de ouvir. Temos que lembrar aqui. O que é o que você faz? O que você faz? Eu tenho uma rota aqui pela esquerda. Eu acho que tem uma rota aqui pela esquerda. Portãozinho aqui... Torre... Cadê a Fédula? O Ruiz tá quando atacando? Ele tá? Se eu não vejo nada, ele não tá fazendo nada. É vocês aqui embaixo que estão pegando minério para nós. Vocês estão prontos para dar alguma coisa. O que deve ser melhor que acabar sua cabeça? Eu vou lê-la. A X-Con nem... 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 Pô... Pô... Tô muito rápido isso ainda. O que vocês estão fazendo? É só atacar os caras. O que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo, mas vai, boa sorte. Tá, saia do trânsito. Tá, volta pra cá vocês. O Ruiz vai poder se dividir um pouco aqui. Que isso aqui está iluminado todo mundo. Já vem até Delvin. Cabe isso? Asteria... Aqui você está indo para ele, Flagshipman. A Suiza, sim. O que você está indo para ele, Flagshipman. Show! Cobre todo mundo. Por isso que ela disse, ou ele disse, o que faz Você terminou de fazer a muralha embaixo, show de bola Pode fazer uma fazendola aqui agora Aumentar a chicoleita ai Acabou esse mapa que eu vi os vídeos que vocês mandaram ai, só os filmes Muita gente na pedra aqui C4 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 Eu vou precisar de muito lanceiro pra derrubar aquele cara ali velho Não tem nem como Não, se bem que isso aqui é agora não Faz... Um maduro contra galongo alcance e todos os lugares que não sejam de cerco Boa, pode ser Valeu fervente, flechas incendiárias É collabos É ópede Você vir aqui a Biom Após eles Nomem 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 Temos uma construção de cerco aqui, né? Temos uma construção de cerco aqui, né? Embora nem precisa destruir as construções ainda, estamos só pegando a cidade Caramba, mas Odeon é um sinistro, mano Caramba, Odeon é um sinistro, mano Esse é o primeiro eixo que os Odeon são agressivos assim? Não lembro nenhum outro eixo que os Odeon iam para a porrada Passa perto Ele se dizimou a pedra que estava aqui, né? Terei que mandar eles atacar, ele só começou a atacar a flash no cara, velho Eita boca O Que? 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 Pare de bom procuro um pedra aqui, velho Ok, tem uma passagem na muralha, agora você diz Olha a audácia daquele rapaz ali Tem um estábulo do meu lado aqui 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 Ele deve estar do cara da cidade O louco chato, vai tomar só duas Uma, duas É certo mesmo, exatamente duas Um estábulo do meu lado aqui Vai ter um estábulo do meu lado aqui Olha os caras que dão uma volta. Da onde veio o outro batedor, velho? Esse cara tá me tirando muito. Preciso configurar um negócio de ser pra mim aí. Eles desmataram o Flores aqui? É, ao que parece, tem algum caminho aqui que eles conseguem vir. Vamos fazer um posto avançado aqui pra proteger essa região aqui. Eles vão se desligar e trocar a árvore. O que é que eles têm? Abre-se, a árvore, a árvore. A árvore, a árvore, a árvore! A árvore, a árvore, a árvore, a árvore... Os caras, eles não precisam de ser por eles. E a árvore, eles não precisam de ser por eles. Não, tá bem longe ainda. Não foca no objetivo. Com calma aí, Cavalaria Santos chega primeiro e morrer. A árvore, a árvore, a árvore! 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 A árvore, a árvore, a árvore! A árvore, a árvore! A árvore, a árvore! A árvore, a árvore! Vamos, vamos! Vamos! Esse foi S! S do S. Esse foi S do S. Mas estamos usando uns a S. Com as cidades fronteiriças recapturadas, a reivindicação do rei Henrique à Normandia tinha apenas mais um obstáculo, o rei Luiz e seu exército. Nos humildes campos camponeses de Bremur, dois reis resolveriam suas reivindicações sobre a Normandia. Aqui está o marco de cura, hein, era lá. Aqui não tem pedra, né. Então, defesas. Vamos fazer aqui, para fechar essa estrada aqui. Aqui está machucado, oi, oi, oi. Maldito batedor, mano. Caraca, velho. Criado que o batedor... Caraca, velho, oi. O capitão vai vir... É o limite de ouvir, oi! O rei Luiz está contra-atacando. A manhã da Câmara é o de Mungas. Cê tá com 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 o de Mungas. É Cê tá com o de Mungas. Cê tá com o de Mungas. Está seguro, já deu tempo de fechar. É muito bom, vamos esperar aqui fora. O todo tem agora? Sim, senhor. Os pessoal já estão prontos. Tô precisando de uma pedra aqui, velho. Tá foda, cara. Por que eu vou fazer 57 de defesa se não tem pedra? Calma, meus batedores queridíssimos, digníssimos. Vai jogar hoje, João? Caramba, mas onde é um puto mesmo? Todos os dias em Zul e Aham. Tô com certeza de que vamos passar por aqui. Tô com certeza de que vamos passar por aqui. Tô com certeza de que vamos passar por aqui. Tô com certeza. De nada no jogo agora. É, pra cuidar de cavalo que ele tem aqui. Eu tenho 31 lanceiros. Complicados, complicados. Esses dois estão prontos. O cavalo estava lá atrás perdido. Ele vai construir isso para eles. Eu quero, comandante! Vem comigo. Vem comigo. Olha lá, essa é minha gambiarra. Vai ser resolvido? Não sei. Mas é o que dá para fazer. Opa! Opa! Só um estábulo perdido aqui também. Admino de ordem da guerrara. Está kidney fria, verdade. Opa. Não vai ter demands na armada. Uma gigante caixa preditação vai ser ata de jovens. Há pontos em combate. Não, olha ali. A azar é uma manta que a gente for de fazer. Outro estábulo isolado Aqui vai ter outro estábulo Padrinho do mapa Barraquinhas estábulo do lado Mas é isso amigo, acho que é a hora da forrada Vamos lá Vamo lá Aldeões Cadê vocês aldeões? Pai aqui cortando madeira Caraca, tem 26 aldeões Ou seja, 26 arqueiros Eu acredito 26 arqueiros aqui embaixo Vamos embora O aldeão rush nesse jogo acho que é viável Só que se destruir O centro urbano Mas matar os outros aldeões com flecha De boa para eles Ainda não se liga, Tolkien Não está entendendo Não está perdendo Não está perdendo Não está perdendo Não está perdendo Queria ser maroto né velho Porque o pau vai comer agora Vamos começar no Bucaires aqui Faz acampamento faz spike Faz tudo ai mano Faz tudo ai mano Faz esse problema Faz com um pau Faz com um pau Vem cá O padrão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O rei inglês pressionou a rendição francesa e forçou a retirada do rei Louis e seus cavaleiros. Com a batalha improvisada terminando em uma retumbante vitória para os ingleses, o rei Henrique havia protegido suas terras ancestrais sob a coroa inglesa. Nice. A dominação normanda sobre a Inglaterra foi marcada pelos infinites castelos e as novas leis. Mas uma de suas paixões também impactou a região, a caça. A nobreza normanda, tanto homens quanto mulheres, dividia o amor pela caça com as aves de rapina. Treinar falcão é um negócio muito doido, velho. É muito doido isso. Para caçar, os falcões voam muito alto e atacam a presa rapidamente. Eles são treinados para caçar... Cara, é basicamente um RTS com History Channel. Isso é legal, velho. A isca os preparava para pegar a presa. Geralmente outros pássaros como gralhas e fazões. Durante a caça, o falcão pode perseguir sua presa para bem longe do grupo. Logo, os cavaleiros seguiam os animais por grandes distâncias para testemunhar o ataque. Esse porte meio doido, né? Depois de pegar sua presa, o falcão recebia comida e não voava novamente no mesmo dia. Isso significava que muitos pássaros tinham que ser levados para entreter a nobreza. Cara, tem um dia que eu estava de boa jogando de tarde aqui. Eu acho que nem tinha um canal ainda, para ser bem sincero. Ou eu tinha? Não lembro. Não lembro. Aí, tipo, aqui na minha janela tem um telhado aqui da... Os falcões serão transportados em uma vez de pôr. Tem, tipo, uma viga que passa na horizontal aqui que sustenta o telhado. Mas dá para ficar, passar ali em cima. Às vezes fica uns ali em pardal, não sei o quê. Não tem um dia que do nada eu ouvi um puta barulho alto do caralho, velho. Cara, que porra é essa? Eu olhei para o lado, velho. Porra do falcão me olhando. Que porra é essa, mano? Cara, eu nunca vi falcão nessa região, velho. Todos os produtos de vida, velho. Geralmente um voo baixo, perto do chão, pela floresta. E esse cachorro pequeno era F, velho. A visão da ave de rapina é um sentido muito desenvolvido. Chapeuzinho style. Os gaviões eram acalmados com um capuz de couro. A escuridão impedia o excesso de estímulo e agitação. Soberanos do céu, controlados por soberanos da terra. Falcões e gaviões eram símbolos de poder e status. Essenciais para a identidade normanda. Top, velho. Pô, eu perdi todos os videozinhos, velho. Cadê? Saí do motocampanha. Acho que salva, né? Espero que salve. Cadê? Rastings, Nova Estela, Pai da História. A construção de um castelo, é isso aqui? Quero ver os outros agora, mano. Estão construindo um do zero. Nem fuderam. Estão construindo um castelo, velho. Estão construindo um castelo, velho. Estão construindo um castelo, velho. Como assim, velho? Vou lá ajudar, cara. Projeto de 25 anos. Onde que eu mando meu currículo? Ela não tinha currículo nessa época, na verdade. Pra que Lorde que eu tenho que chamar a atenção pra ajudar a construir o castelo? Bora, todo mundo? A característica de defesa mais importante de qualquer castelo, era o muro que o cercava. O castelo tinha que ser incrível para resistir o ataque e absorver o impacto dos projetos que foram feitos por trebuchets. O muro externo tinha mais de 6 metros de profundidade e era intercalado com o torre. Pô, eu vou ajudar a construir se eu puder morar nele depois, velho. Aí eu vou tranquilo, velho. Mas durante uma cruzada, os cavaleiros europeus viram que as torres do leste eram retornas. Eles perceberam que eliminar os cantos não só fortalecia as construções, como também oferecia uma vista melhor da paisagem à sua volta. Vai ser um castelo meio bichuruca, né velho? Será preciso quase 30 mil toneladas de arenito. Os custos de transporte nos antigos foram incríveis. Então, ter um bom sujeito de arqueológico, os caras estão construindo o castelo, foi vital. Eles falaram aí, velho. Uma fileira de buracos é perfurada manualmente. Uma vez que todas as ruas estão prontas, eu estou prontado para colocar as rodas de arroz e estou prontado para dividir a abertura por atingir muito forte em cada rodada com um grande pedaço. Ah, é ético, né? A gente tem tempo de morar num castelo em paz, né? A rocha é dividida em blocos funcionais. Tem um vídeo sobre o quadro de maio, o cara mostra faz na hora, a maior tempo. Você é louco. Mas Ferreiro eu acho um negócio muito foda, velho. Acho que Ferreiro seria a profissão com as colherias, se eu tiver uma idade média. Acho muito legal, cara. A moeda são construídas como sanduques. No exterior você tem ruas de frente, construídas de pedaços de mais qualidade. E no interior, as ruas de arroz, são construídas com pedaços mais mais e outros cortes do quadro. Não, não, não. Oh, oh! Dá pra pausar o vídeo? A menina tava de óculos ali, mano! Não, a gente vai usar só a ferramenta da época. Existir óculos? Ah, não. Quebrou minha imersão, velho. Série de 10 agora, né? A moeda de óculos, eu tava balhando ali, velho. Sem condições, velho. Não, não, não. Quebrou meu clima agora, velho. Para usarem janelas, agômodas e degraus complexos. Olha lá, menina de óculos ali. Em vez disso, usa-se calcário. Mais macio e mais caro. É, então. Na câmera, né? Zoado isso aí, mano. Tem que estar alguém fazendo desenhos. Olha lá, menina de jeans. Tinha jeans na idade média? Aonde, mano? Ah, não, velho. Grado de ferro? Top. Muito legal esses vídeos. Puta que pariu. Olha, dá vontade de fazer campanha só para ver os vídeos, velho. Qual que eu não vi aqui ainda? Massacre do Norte. A besta. A besta foi o que eu vi? Sei lá, mano. Eu vi esse Massacre do Norte, certeza. A besta, acho que não. Uma arma mais do que qualquer outra dominou as guerras no período normando. A besta. Olha lá, ó. A besta. Esse cara aqui, ó. O que você fala? Esse cara aqui. As bestas do século 14, como essa... Bestas? Eu falo bestas. Eu falo bestas. Com lâminas feitas de aço, elas eram muito poderosas. É muito louco. Mano, eu quero um arco, velho. Mas as primeiras bestas normandas tinham lâminas de madeira. Só pelo mesmo, velho. Acho muito foda, velho. Acho muito foda, velho. Acho muito foda, velho. Acho muito foda, velho. Então a ideia de que as bestas normandas eram uma arma poderosa... Cara, matou um slime, velho. Esse cara fala que o Flash não efetiu em slime, velho. Furou o bicho, mano. Hum. O que era suficiente nas batalhas. Recarregar a besta várias vezes exigia força. Felizmente, a ajuda estava à mão. A crossbowman expandiu a sua arma... Com um negócio chamado belt and claw. Esse recurso oferecia força adicional, permitindo o uso de costas e pernas para puxar a corda. Caralho, velho. Que trempa da porra, mano. A crossbowman era vulnerável na batalha. Então, eles carregavam grandes armadilhas chamadas pavizes. Então, eles puderam cumprir atrás, cumprir, cumprir, cumprir e cumprir novamente para cumprir. As bestas eram precisas, exigiam menos treino e usavam munição mais barata do que o arco. É uma força do caralho para puxar essa porra aí. Assim, besta é muito pior que arco para carregar, né? Você podia esperar para atirar, então a besta era perfeita para situações de cerco. Para proteger os besteiros na defesa de castelos, usavam-se galerias de madeira especiais, os cada falsos. Mas atirar para baixo no inimigo iminente tinha seus próprios problemas. Como impedir que a flecha caísse da besta antes de ser disparada? É um bom ponto. É um bom ponto. O que eles fizeram é colocar a sombra no topo do bolto, que é suficiente, com pressão lenta, para mantê-la em lugar. Ok. Mais simples do que imaginava. A besta de madeira normanda foi substituída por um novo modelo, o arco compósito. Com limbus feitos de chifre e tendão, a estrutura podia ser mais compacta do que o arco de madeira. E o impacto da flecha podia ser até quatro vezes maior. A arma era, no entanto, mais cara. Então, no campo de batalha ou na trincheira do castelo, as bestas de madeira simples ainda eram a arma principal. Então, aqui, vamos ver a sua finalidade. Qual é a sua finalidade? Qual eu não vi aqui ainda? Esse aqui eu vi, construção de castelo, Patrínio de história, foda-se. Ah, fabricação de malhas. O que você estava falando, né? Esse aqui a gente não viu. Tem que apurar uma porra para usar isso aí. Isso é muito louco, né velho? O negócio segura que é uma beleza. Os caras falam que isso é bom, tá aqui pra mordida de tubarão mesmo. A coxa absorveu o choque do golpe, enquanto o homem derrubou o corte. juntos, eles formaram uma proteção incrível. O peso deve ser desgraçado, mano. Para fazer uma armadura era criar arames na espessura correta. Para fazer isso, o arame era puxado por uma fieira que tinha uma série de furos cada vez menores. Até obter arames com o diâmetro desejado. Imagina você fazer uma caminhada de um dia com uma cota de malha. Tá louco, cara. Cota de malha, escudo, arma... Tinha que ser uma bambã, todo mundo, velho. Não tem como, cara. Assim, hoje em dia também o equipamento é pesado pra caralho, de guerra. Não sei se era mais pesado que antigamente, mas... É sinistro, velho. Tinha que ser modelada para o tamanho perfeito. Meu amigo. Modelada de específico pro cara ainda, velho. Tinha que ser moldada para os pés e pernas, braços e mãos e para a cabeça. Nossa, velho. O arame experimento criava formas precisas. Miserável é um gênio, velho. Era que um knight não tinha que carregar um único gênio de peso extra que ele não precisava. A armadura que cobria um cavaleiro, da cabeça aos pés, precisava de umas 200 mil argolas. Nesse ponto, acho que eu concordo com os vikings, hein? Mas só se você pegar de um Lorde e fazer o seu. Isso é louco, mal trampo, cara. Pega um Lorde lá e pega pra você a conta de malha dele, velho. O cavaleiro estava bem equipado para enfrentar as armas da era. Muito foda, velho. Caralho, velho. Tô com vontade de ruxar a campanha pra ver essa porra. Isso aqui eu vi, batalha... Eu vi, com certeza eu vi. Luiz VI da França, Focuaria... Muito foda, cara. Então, tem a campanha aqui da Guerra dos 100 anos, que por onde vai ser a França, né? Aí o Império Mongol e a ascensão de Moscou. Tem campanha da Rússia, caralho. Aê, vambora. É, falta mais cinco campanhas aqui, né? Em teoria. Teoria Música